Testa Testa É sempre assim quem ri puro Ri melhor Testa A vida é isso, o mundo vem Dá tantas voltas Talvez Em uma delas Cronos venha me encontrar Vem Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Tanto que tô passando Que quero voltar Vem Testa Que eu hei de ver Pegue e bateu na porta Toc, toc, toc Testa É sempre assim quem ri puro Ri melhor Testa A vida é isso, o mundo vem Dá tantas voltas Talvez Em uma delas Você vai me encontrar Vem meu sinfonê Uh Testa Eu hei de ver você bater na minha porta Enquanto isso Eu vou bebendo Sofrendo Cantando Chorando Junto com meus dois amigos Cronos Chorando 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 É o forrozinho É o vindo Dando Eu sonhei com você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você Por quem não tava ligando Reagiu sem perceber Tanto que estou pensando Que eu amar pra você Testa Que eu hei de ver você bater Toc, toc, toc Testa É sempre assim quem ri puro Ri melhor Testa A vida é isso O mundo Vem Dá tantas voltas Talvez Em uma delas Você vai me encontrar Testa Que eu hei de ver você bater em minha porta Testa É sempre assim quem ri por último Ri melhor Testa A vida é isso O mundo Vem Dá tantas voltas Talvez Talvez Em uma delas Você vai me encontrar Talvez Em uma delas Vocês dois Vem me encontrar Talvez Em uma delas Você vem Me encontrar Uh!